Olá e seja muito bem-vindo, eu sou Aki. Galera, estou aqui trazendo hoje para vocês Slay The Spar, um jogo muito, muito, muito bacana de card draw, um jogo de cartas, um jogo um pouco roguelite. Galera, é muito bacana, eu estou bem empolgado com o jogo, estou bem empolgado para mostrar para vocês. Lembrando que esse jogo vai para o quadro Você Faz a Série, que é o quadro onde eu posto um vídeo para vocês, aguardo um respaldo. Se o respaldo é positivo o suficiente, eu continuo com mais episódios desse jogo para vocês, dessa série. Então, se você quer mais episódios, se você gostar de Slay The Spar, se você quiser mais episódios aqui no canal do The Machine, deixe seu like, deixe seu comentário pedindo por mais episódios e também compartilhe isso nas redes sociais que eu vou trazer mais coisas para vocês. Galera, Slay The Spar é um jogo, é um card draw onde você pega algumas caras. Na verdade, você tem... Vamos lá, é melhor mostrar. É mais fácil mostrar. Lembrando que esse jogo está em Early Access, se você quiser jogar, comprar ou qualquer coisa desse tipo de jogo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Vamos lá, eu tenho o meu card library aqui, que são as cartas que eu já tenho liberadas, tá? Eu já fiz uma run para conhecer um pouquinho do jogo. Eu tenho uma coleção de relíquias aqui, dois tipos de relíquias. Essa aqui que eu posso retirar, eu posso pegar duas cartas adicionais do meu deck no início dos turnos. E essa aqui que eu curo seis de HP no início da minha... Da minha... Na verdade, no final de cada combate. Eu tenho essas relíquias aqui, que são relíquias que você carrega com você. Eu tenho algumas relíquias da Unclamon que eu habilitei. Enfim, eu habilitei várias coisas já. Eu estou bem, bem, bem empolgado com o jogo. Eu acho que esse jogo vai ser muito bacana. Os caras estão direcionando ele para o lado certo, galera. Vamos lá. Vamos jogar. Eu habilitei outro personagem. Eu ainda não joguei com ele. Então, por isso, eu vou jogar com ele, porque eu quero ver de qual que é a dele. Esse personagem aqui é um personagem novo para mim. The Silent. É um caçador mortal. Das terras... Terras da Neblina. Que erradica os inimigos com a sua adaga e veneno. Ele começa com o Ring of the Snake, que a cada início de combate você começa com... Você retira duas cartas adicionais. Eu tenho seis coisas para libertar com ele. Ok. Vamos jogar com ele, vamos embarcar com ele e vamos ver de qual que é a dele, tá? Com outro cara eu fui muito bem, obrigado, tá? Olá, eu sou o Nial. Lembro dessa conversa inicial. Alcanço o boss para receber minha bênção, ok? Você começa, galera, tá? O meu objetivo é chegar aqui, ó. Esse cara aqui é o meu boss, tá? E eu posso escolher de qual lado eu vou começar. Eu acho que eu vou começar nesse lado aqui mesmo, porque aqui eu tenho algumas opções, tá? Algumas opções aqui, por exemplo, eu posso vir para esse lado. Desse lado eu posso vir para esse lado. Enfim, é um caminho um pouco mais reto aqui, né? Vamos começar por esse lado aqui, tá? Vamos começar nessa aqui, porque da outra vez eu comecei mais ou menos nessa direção e eu tive uma certa sorte. Isso aqui é meu inimigo e eu posso bater nele ou eu posso utilizar cartas para ganhar bloco, tá? Isso aqui é a intenção do meu inimigo. Se eu coloco o mouse em cima dele, aparece. Ele está com uma intenção estratégica. Esse inimigo, a intenção dele é usar um buff no próximo round, tá? Então isso ajuda a prever mais ou menos o que ele vai fazer. Aparentemente eu só tirei cartas de bloco, é isso? Eu vou utilizar essa carta aqui porque eu aplico 3 de dano e eu ainda dou o weak nele e eu não gasto nenhum dos meus movimentos. Isso aqui é a quantidade de energia que eu tenho e basicamente a quantidade de movimentos, vamos dizer assim. Na verdade, a quantidade de energia e cada carta utiliza uma certa quantidade de energia. Essa aqui utiliza 0 e aplica 1 de weak, então eventualmente eu quero isso. O weak nele, que é esse tracinho aqui, você dá um 25% a mais. Na verdade, ele dá 25% a menos de dano no próximo turno. Eu usei a carta porque ela custava 0 e ela dava dano, tá galera? Isso aqui eu descarto a carta, isso aqui eu dou 6 de dano e o resto é tudo bloco, né? Tá, então vamos dar 6 de dano e realmente não tem muito pra fazer agora, só tenho cartas de bloco. Vou utilizar meu bloco simplesmente porque não tem nada que eu fazer aqui. Esses blocos aqui, vamos passar o turno, ok. Duas cartas adicionais no início, aqui são algumas poções que eu posso conseguir durante o caminho ou eu posso ganhar. Esse buff que ele pegou adiciona 3 de strength, quer dizer que ele dá muito mais dano agora. No próximo turno ele vai me dar 6 de dano, é a intenção dele, tá? E obviamente agora só veio uma carta de bloco. Eu vou utilizar a carta de bloco pra eu bloquear 5 de dano e tomar somente 1 no próximo turno. E com essas cartas aqui eu vou dar um pouco de dano nele. Perfeito, ok. Dei os meus 12 de dano nele, agora ele vai me atacar. Acabou tirando meus 5 de bloco e dando 1 de dano. Tirei minhas cartinhas. Próximo turno ele vai dar 9 de... De dano, tá bom. Vou fazer isso aqui. Vou colocar 8 de bloco e descartar essa carta. Perfeito. E vou utilizar mais isso aqui. Vou bloquear 3, ele vai dar 9 de dano. Então eu acho que eu não vou... Se bem que ele tá com... Ele não tava com... Strength? Crease Attack Damage por 6. Ah, ok. Ele de fato tá com Strength ali. Eu vou usar isso aqui. Dar um Weakened nele no próximo turno que ele vai me atacar. Então o dano dele que ele ia causar seria 12. Caiu pra 9, isso é bom. Eu vou dar... Na verdade eu acho que eu consigo matar ele. Não, ficou faltando 1 de dano. Então eu vou bloquear, porque a vida que eu saí desse combate, galera, é a vida que eu vou chegar pro próximo combate, tá? Então é importante você prestar atenção no seu... Na sua vida. Eu simplesmente vou derrubar ele. Uau, não derrubei ele, sério. Se eu soubesse, eu só tinha usado essa carta aqui primeiro. Mas enfim, whatever. Perfeito, ok. Consegui derrubar ele, ganhei 18 de gold. Eu ganhei Regen Potion, que cura de 3. De vida no final do próximo turno, por 5 turnos. Legal. E eu ganho uma nova carta. Sempre que eu for atacado, eu dou 3 de dano no atacante. Legal. Todos os inimigos perdem 6 de strength por 1 turno. Isso aqui é bacana, mas eu fico exausto. Eu não sei exatamente o que o exausto faz. Sinceramente não sei. Isso aqui dá 5 de dano. E se o inimigo está weakened, eu ganho energia e compro uma carta. Ok. Isso aqui parece um bom combo. Isso aqui parece um bom combo. Ok. Vamos para o próximo combate. Eu confesso que o outro personagem, ele tinha umas cartas um pouquinho melhores de início. Isso aqui, o cara tem que estar weakened. Eu, felizmente, peguei o negócio de weakened. Então, vou utilizar. Eu vou utilizar o combo. Recuperar minha energia e comprar uma carta, certo? Ele vai dar 8 de dano. Vamos lá. Eu vou dar 6 de dano em você. Eu vou dar mais 6 de dano em você. Eu vou bloquear 8 no próximo turno, descartando essa carta. Perfeito. Ok. Terminar nosso turno e ele não vai me causar dano nenhum. E meu dono. Bem legal. Ele se chama looter. Agora que eu vi. O próximo turno vai me dar 10 de dano. É um dano bem considerável. Então, vou fazer isso aqui e vou utilizar meus blocos. Galera, aqui em cima eu tenho minha poção, tá? Por enquanto, eu não preciso usar ela. Porque eu estou bem de vida. Então, não vou gastar meu tempo com ela. Bloquear 10, ele vai me dar 10. Então, vai dar tudo certo. Ele tem um negócio. O que se chama? Ah, ele rouba 15 de ouro toda vez que ele me ataca. Tem que matar esse cara logo. Essa é a verdade. Ah, vamos deixar ele em Weakened. Ele vai me bloquear no próximo turno. Vamos dar dano e... E, para aí, vai me bloquear. Ele vai bloquear no próximo turno também. Ele não vai me atacar, então. Tudo bem. Ok. Seis de bloqueio. Perfeito. Eu, infelizmente, não tenho o meu combo aqui, né? Infelizmente, eu não tenho o meu combo aqui. Tá. Ele tem seis com doze e dezoito de vida. Filho da mãe. Vou utilizar isso aqui e comprar uma carta para ver se... Ah, o cara tem que estar o Weakened para eu comprar uma carta. Tá bom. Vamos saber. O que você vai fazer depois? Ele tem... Ele... A intenção dele é fugir no próximo turno. A intenção dele é fugir no próximo turno. Se ele fugiu e não ganha nada. Confesso que é a primeira vez que isso me acontece. Yep. Ele roubou meu dinheiro e foi embora. Foi isso. Você primeiro ganha a carta e não ganha o dinheiro nem nada. Que coisa. Você dá doze de dano sempre que você jogar essa carta. Toda vez que eu jogar uma carta nesse turno, o inimigo vai perder três de HP. Legal. Isso aqui eu ganho quatro de bloqueio. No próximo turno eu ganho mais quatro de bloqueio. Ou seja, quatro agora e quatro depois. Legal. Você aplica Poison e aplica três de Weak. Isso aqui parece ser bem forte. Criaturas envenenadas perdem HP no início do seu turno. Cada turno o Poison é reduzido em um. Eu quero pegar isso aqui só para eu ver o efeito. Normalmente eu pegarei isso aqui. Eu acho que essa carta aqui tem um efeito um pouquinho melhor. Você pode dar até 15 de dano. É muita coisa. Mas eu quero pegar essa carta aqui porque eu quero saber o que ela faz. Realmente estou... Estou querendo saber o que ela faz. Isso aqui galera é um lugar desconhecido. Pode ter qualquer coisa lá. Vamos para lá. Provavelmente é um eventozinho onde eu vou conversar com alguém. Um humanoide azul estranho com elmo dourado aproxima com um enorme sorriso. Hello friend. Eu sou um clérigo. Você está interessado em meus serviços? A criatura grita alto. Por 35 de gold ele me cura 17. Por 50 ele remove uma carta do meu baralho. Às vezes você quer remover uma carta do seu baralho para ela não sair toda hora. E eu vou simplesmente sair porque eu não preciso ser curado. Isso aqui é uma sala de inimigos. Isso aqui é uma sala desconhecida de novo. Deixa eu ver por onde eu quero ir. Eu acho que eu quero ir por sala desconhecida. Eu vou nessa e vou nessa para ver se eu ganho alguma retake. Alguma coisa assim. Apareceu um co-op de slime. Eu vou matar ele e perder uns de velha e ganhar um pouco de ouro. Vamos para outra sala desconhecida. Aqui eu encontrei um. Isso aqui é um mercador? É um mercador. Ok. Eu tenho 162 de ouro. Você não pode comprar nenhuma carta nesse turno. As cartas verdes custam zero por esse turno. Uau. Aqui eu gasto toda a minha energia e o inimigo perde X de strength. E eu aplico X de weakness. Só que eu fico exausto. É bem forte, mas tem o exausto no final. Dá 7 de dano e aplica 1 de weakness. Isso aqui é legal. Uma carta aleatória vem para a minha mão com custo de zero para o resto do combate. Mas eu fico exausto. Eu realmente gostaria de saber o que o exausto faz. No final do meu turno eu... Eu retenho uma carta. No final do meu turno eu retenho uma carta. Pode ser uma boa carta situacional também. Aqui eu curo um adicional de 15 de HP quando eu descansar. Você tem algumas salas onde você pode descansar, tá galera? Vocês viram a sala de inimigos. Vocês viram a sala de encontros aleatórios. De coisas aleatórias que podem acontecer. Vocês ainda não viram a sala de tesouro nem sala de boss. Ganho 2 de strength. Uma poção. Eu acho que eu vou pegar essa carta aqui. Essa carta aqui pode me ajudar bastante. Porque todos os inimigos perdem strength. E eles ganham weakness. É, na verdade eu vou pegar essa carta aqui. Pronto. É aquela ali. Vamos sair. As cartas verdes custam zero. Isso deve querer alguma coisa. Galera, aqui eu poderia descansar. Pra me curar 21 de vida. Ou eu posso melhorar uma das minhas cartas. Eu vou tentar melhorar uma das minhas cartas. Eu gostaria... De melhorar? Let me think. Eu tenho essas cartas de dano. Essa carta que tá weakened. Essa carta dá 5 de dano pra cada... Se ele tiver weakened. Cara, não tem uma boa carta pra melhorar. Essa é a verdade. Vou melhorar essa carta aqui. 11 de bloco. Ok. Isso está... Isso está ok. Bloco no final pro boss vai ser bem ruim. Vai me atrapalhar um pouco. Tenho quase certeza. Legal. Isso aqui é um monstro elite. Aparentemente. Ele entende fazer buff. Ele intenciona fazer buff no próximo turno. Então eu posso simplesmente atacar ele. Vamos atacar ele. Atacar. E atacar. Perfeito. Terminar o turno. Essa relíquia aqui não é lá. Essas coisas também. Legal. Ele se buffou. Toda vez que ele usar uma skill. Ele ganha 2 de strength. Uau. É muita coisa. Ele custa 0. Ele dá 1 de weakness. Ele custa 2. E aplica 3 de weakness. 3 de poison. Vou utilizar isso aqui. E... E eu quero descobrir pra que que serve o poison. Isso aqui ganha 11 de bloco. Perfeito. É isso que eu quero. Vou descartar essa carta. Perfeito. Ok. Vamos bloquear um bom dano que vem dele aí. Os 3 de dano. O poison... Eu confesso que eu não reparei quanto de vida que ele tomou. Que ele tirou. E dá 5 de... Dano. Se o inimigo tiver machucado. Se tiver weakness na verdade. E ele dá weakness. Então eu posso usar isso aqui. Custo de 0 praticamente. Comprar outra carta. Não posso comprar nenhuma carta esse turno. Todas as cartas verdes custam 0 esse turno. Então... Quer dizer que se eu usar ela, eu posso usar todas as outras? É isso? Eu quero... Eu quero descobrir. Eu quero muito descobrir isso aqui. E... É exatamente isso. Agora tudo custa 0. Uau. Essa carta é muito forte. Uau. Mas tudo bem. Eu vou tomar 11 de dano agora. É muita coisa. O poison de fato não é lá essas coisas, né? Não é lá essas coisas. Aqui eu ganho 11 de bloco. Perfeito. Então... Vários blocos aqui em 6 de dano. Ah... Vamos usar isso aqui. Bloquear. Descartar qualquer coisa. Bloquear de novo. Vou alternar. Agora não vou tomar dano nenhum. Puxa aí. Então eu bloqueei. Passa um turno, ele vai dar 29 de dano. Uau. Uau. 29 de dano é muita coisa. Ah... Vamos dar um weakness nele. Hum... Caramba, eu tô... Ah... Essa run não vai ser uma run boa. 3 de poison weakness de novo. Vamos ver se isso vai ajudar a nós. 33 de dano. Oh, Deus. Oh, Deus. 33 é muita coisa. Caramba. Me deixou com 13 de vida, galera. 24 no próximo turno. Ok. Hum... Vamos usar isso aqui. Pra usar todas as cartas. Né? Né? Eu acho que eu vou... Yep. Eu já era, né? Eu já era. Oh, não. Tá bom. O nosso caçador não é... Não é lá essas coisas, galera. Foi derrotado. Perfeito. Perfeito. Ok. Vamos pro nosso main menu. Eu acho que tem um... Um... Ah, não tem. Provavelmente ia mostrar alguma coisa que eu tinha ganhado. Alguma coisa assim. Mas, de fato, não ganhei nada. Galera, é isso aí. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de Lady Spar. O jogo é muito bacana. Eu tô empolgado com ele. Provavelmente eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Ah, e se vocês gostarem, deixe seu like, deixe seu comentário aqui dentro de mais episódios. Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais que eu trago mais episódios de Lady Spar. Eu posso mostrar um outro herói pra vocês. Tudo bem? Meu nome é Waka. Foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.